Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Passando pra trazer um aconselhamento pra vocês, por um momento, né? Então, pensa aí nesse momento difícil que vocês estão passando, ou nesse momento que vocês querem esse aconselhamento, e escolhe entre a carta de número 1, número 2, ou número 3. Então, faz a escolha, eu já vou iniciar com a cartinha de número 1. Meus amores, vem com a carta da raposa, né? E a raposa, ela é uma carta que, querendo ou não, ela traz um alerta, né? Ela traz uma atenção, ela pede pra gente prestar atenção, né? Analisar as coisas, ver se, de repente, pode ter pessoas aí no meio do caminho, do nosso lado, querendo tirar proveito de algumas situações, né? Às vezes, a gente não repara em quem tá do nosso lado e acaba confiando em pessoas erradas, né? Fora disso, às vezes, a gente precisa prestar atenção nas nossas ações que nós estamos tendo com o outro, né? Será que a gente não tá sendo submisso em algumas questões com o outro? Ou será que a gente tá manipulando alguma situação a nosso favor e esquecendo do outro, né? Às vezes, a gente precisa pensar muito nisso. Então, reflita aí. Pra vocês que tiraram a cartinha de número 2, meus amores, carta do rato, né? O rato, ele vem trazendo o quê, né? Ele me traz aí a escassez do momento, né? A perda da energia, a perda dos bens materiais. Então, é o momento de vocês reverem aí o quão da sua energia, o quão da sua força você tá colocando em cima dessa situação pra, de repente, pra ela virar ou pra ela acontecer ou pra vocês manterem algo na vida de vocês. Relembrem-se, meus amores, que a gente não merece migalhas, né? A gente merece o tudo na nossa vida. Então, fiquem espertos, tá? É o momento aí de evolução. E pra vocês escolheram a cartinha de número 3, meus amores, carta do chicote. Eu vejo aí um apego da situação muito forte, onde vocês estão se martirizando, onde vocês estão colocando uma energia ou até mesmo um foco desesperado em cima de algo que já não tem mais tanta solução, né? Que, às vezes, para o resultado que vocês querem chegar, tem que ter o quê? A mudança da ação, né? Então, às vezes, a gente precisa rever algumas situações na nossa vida. A carta do chicote, ela é uma carta de poder, é uma carta de ação forte. E o poder nas mãos de pessoas erradas é uma catástrofe. Então, tenha esse poder de forma mais pensada, de forma mais madura, responsável, tá? E colocando você em primeiro lugar. E não, né, tirando o outro, né? É aquela coisa, né? A gente tem que pensar muito no outro. Ou fazer, não fazer com os outros o que não querem que façam com a gente. Tá bom? Então, meus amores, é isso. Fica com Deus, beijo carinhoso e tchau. Tchau, tchau.